Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o churrasco do Lula, que aconteceu ontem na noite de sexta-feira e levou um monte de ministros, inclusive ministros do STF, ministros do governo Lula, deputados, um monte de gente foi no Palácio do Alvorada fazer um churrasco lá e coisa e tal. O que será que rolou nesse churrasco? Vamos ver quais são as hipóteses aqui e os absurdos, lógico, né? Essa notícia foi sugerida por Illuminati Libertários, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula fez um churrasco para ministros e parlamentares lá no Alvorada, né? Até aí tudo bem, faz parte da administração se encontrar. Essa semana foi uma semana muito dura para o Lula, embora tenha passado o arcabouço fiscal, ele não passou 100% do jeito que o Lula queria, mas passou, infelizmente. Mas depois, logo em seguida, o Lula teve três derrotas, muito embora é preciso deixar claro que essas derrotas foram muito mais da Marina do que do Lula, né? Porque dentro do pessoal do Lula tinha muita gente torcendo até para essas coisas passarem também lá no Congresso. Então, o Lula resolveu fazer esse churrasco para tentar acertar os ponteiros, né? Bom, a primeira coisa que você pode dizer é que ele falou que vai ter picanha e não sei o que é lá, fazer churrasquinho. E a picanha para o povo não tem, né? É lógico. É muito curioso esse caso da fila do osso. Porque vocês lembram? Isso aconteceu lá em 2021, né? O pessoal filmou, deu uma exposição enorme, está vendo? As pessoas estão passando fome no governo Bolsonaro. Que Bolsonaro levou as pessoas à pobreza porque tem a fila do pessoal querendo osso, comprar osso baratinho e coisa e tal. Adivinha? Aqui, ó. Isso aqui é de agora, de 2023. 26 de maio de 2023. A fila continua. O pessoal continua comprando osso. Aliás, isso acontece em todos os lugares do Brasil. O pessoal mais pobre faz sopa com osso lá e dá para comer mesmo. Não é vergonha nenhuma isso. É comida, pô, né? Enfim, no final das contas, usaram isso contra Bolsonaro pra caramba e agora ninguém fala mais na fila do osso. Agora é Lula, acabou. A pobreza no Brasil acabou num passe de mágica. É impressionante a hipocrisia da imprensa aqui. Pelo menos a Veja, temos que dar o crédito, noticiou a continuidade da fila do osso aqui. Bom, então é isso daí. O Lula fazendo picanha lá na Alvorada, a população comendo osso em resto de frigorífico. Mas a grande questão é a seguinte. Exatamente pra que essa reunião? O que houve? O que foi discutido nisso daí? Oficialmente foi uma reunião para tentar acertar os ponteiros, ver o que pode ser feito em termos de governo ali, porque foi uma semana dura. O governo perdeu em três causas muito significativas lá no Congresso. Quem que estava lá? Estava o Flávio Dino, Luiz Marinho, Alexandre Pardilha, Rui Costa, Alexandre Silveira, Paulo Pimenta, Luiz Marinho, Carlos Fávaro, Aniele Franco. Também estava o Jacques Wagner e José Guimarães, que são deputados do PT. E estavam também o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Lewandowski. Estava a turma toda ali no churrasco do Lula. Um pessoal muito próximo do Lula ali. Mas tem algumas ausências notórias. A primeira delas é a Marina e a Sônia Guajajara. Não foram. Não sei se não foram convidadas ou se foram convidadas e não compareceram. Vocês lembram? As duas são as principais afetadas por essa derrota do governo no Congresso. A situação aqui é exatamente essa. O Lula perdeu, mas ele ficou satisfeito com essa derrota porque ele também queria dar uma alfinetada na Marina. Então, isso daqui é uma coisa que a gente sabe que não foi essa reunião, esse churrasco. Uma expectativa que poderia ser seria justamente para tentar acalmar os ânimos e traçar um objetivo agora, sabendo que o Congresso não quer aprovar a reforma ali. Ou seja, se fosse isso, teriam chamado a Marina e a Guajajara. Como não chamaram ou elas não foram, não foi esse o objetivo. O objetivo foi alguma outra coisa. Ou também não foi chamado o Lira e o Pacheco. Então, a minha visão é que, embora tenha um monte de deputado, tenha um monte de gente importante lá, o foco desse churrasco foi a vaga no STF. A minha visão é essa. Por quê? Porque foram os três principais apoiadores do Lula no STF, o Gilmar Mendes, o Moraes e o Lewandowski. Lewandowski não é mais do STF, mas ainda é muito próximo. Até onde eu sei, são esses três aqui que têm nomes que eles querem emplacar como substituto no STF. E o Lula já está com essa vaga aberta há um tempo, já está para ele indicar a nova cadeira do Supremo. Então, a minha opinião, eu não tenho certeza, ninguém sabe, o anúncio oficial foi só para fazer uma confraternização entre o pessoal que está ali. Mas é o que eu digo para vocês. Se fosse para ajustar alguma coisa com relação à Câmara, que é o que estão falando aqui, se você olhar a opinião do pessoal da mídia tradicional, estão dizendo que não, que eles querem recuperar agora o que perderam nessa semana de votações e coisa. Então, eu não acho que é isso não. Por quê? Porque não chamaram a Marina e a Guajajara e não chamaram o Lírio e o Pacheco. Então, se fosse alguma coisa referente ao parlamento, teriam chamado. O mais provável é que foi justamente a questão de bater o martelo no nome que vai suceder o Lewandowski no STF. O Lula deve ter comunicado ao pessoal quem vai ser o nome que ele escolheu. É lógico, vai ter a divulgação. Se eu estiver certo, nos próximos dias a gente vai ver a indicação do Lula, quem é o nome indicado pelo Lula ao STF. Porque agora ele já comunicou a quem ele tinha que comunicar, que era o grupo de interesse principal ali. Então, ou seja, dadas as ausências e dadas as presenças, isso é o que eu acho que aconteceu. Mas repara, foi um churrasco, mas não foi um churrasco light, não. Não, celulares ficaram de fora, não pode entrar com celular lá no churrasco do Lula. Eu acho engraçado isso, porque quem garante que ninguém tem dois celulares? Enfim, nove ministros compareceram, a gente já falou aqui o nome deles, alguns parlamentares e o pessoal do STF. Por isso que eu falo que são os parlamentares, são os ministros mais próximos ao Lula. Lula não foi gente, qualquer ministro, não teve gente de aliado. Então, tudo indica que ali foi a reunião de escolha do sucessor do Lewandowski. E quem será esse sucessor? Eu ainda acho que o mais provável é o Zanin. Eu acho que eles devem ter indicado o Zanin. O Zanin não foi na festa, o que faz sentido. Seria constrangedor o Lula anunciar ele com ele presente ali. Mas isso daí foi certamente a comunicação formal para todo mundo da escolha. Vamos ver o que vem agora. Ainda tem mais uma vaga no STF que o Lula tem que preencher esse ano. E deve ser as duas únicas vagas que ele vai preencher em todo o governo dele ao longo desses quatro anos. Infelizmente, são logo nesse ano de 2023 e não dá tempo nem de fazer impeachment para tirar esse cara e impedir que ele colocar. Mas talvez o Congresso possa segurar essa votação, quem sabe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.